Olha aí! Tá vendo só como tu és? A gente mal terminou, tu já pegou minha amiga, safado! Uns se deixam, outros voltam, é assim, a gente tem que pegar outro mesmo! A gente te deixou faz 15 minutos atrás! Que saia, irmão! Que foi, periquita? Senta aqui! O que aconteceu, mana? Tá matar, mana, é, eu não sei o que eu faço, tá matar, me separar aí dele, porque ele era um homem ciumento, doentio, tóxico! Não deixava sair de casa, queria me acorrentar! Pensa num homem escroto, mulher! Credo, mana, ele é assim, eu pensei que vocês viviam bem! Comprar, tá? Ele botou um chip aqui, ó, pra rastrear onde é que eu vou! Eu teria pena da mulher que tá se envolvendo com ele! Tá amiga, vai, qualquer coisa tu me fala, tá? Aí eu te falo! É uma besta dessas que eu não sei o que era, que tá pegando meu macho! Otária! Que saia, tá matar? Eu não vou te pagar minha vida com cara que nem tu! Mal caráter, seu covarde! Olha a liga dessa bicha, tu, otária, vai! Tchau! Tchau!